Nas praias do Líbano, as tartarugas marinhas ameaçadas de extinção contam com aliados importantes na preservação da espécie, os ambientalistas, que também têm suas vidas ameaçadas. Mona Kalil tem 77 anos e sempre que pode, proporciona às crenças libanesas uma experiência inesquecível, presenciar um dos mais belos espetáculos da natureza e que é sempre atual. Desde 2000, a ambientalista fundou no litoral sul do Líbano o projeto Casa Laranja para proteger as tartarugas marinhas. Este é um lugar único, este é o único mar virgem do Líbano. Não há nada parecido e se a reserva for desrespeitada, serão barracas de praia, quiosques e cafés por todo lado. Vai virar uma bagunça, tudo será arruinado. Os ninhos da praia, onde as tartarugas marinhas nasceram, são constantemente ameaçados pela agricultura e a especulação imobiliária. Mona Kalil reúne grupos de famílias e estudantes que admiram o espetáculo e até ajudam milhares de filhotes a cumprirem mais um ciclo da vida marinha. Eu não sabia que tínhamos tartarugas marinhas que vinham a esta praia aqui para colocar seus ovos. Quando os vi pela primeira vez, me trouxe uma grande felicidade. O número estimado da espécie no mundo é de 60 mil tartarugas fêmeas. Nós podemos ensinar nossos filhos, nossos sobrinhos a protegerem as tartarugas. Esta pode ser a última vez que meus filhos veem essa tartaruga aqui. Existe uma grande chance de que quando essas tartarugas crescerem, não vamos vê-las mais aqui. Os ninhos não existirão, toda a área será urbanizada e cheia de resortes turísticos e toda a vida natural desaparecerá. Mas o trabalho de Mona, que resulta em toda essa beleza, incomoda. A ambientalista conseguiu que a pesca de dinamite fosse proibida na área. Sua casa foi alvo de tiros e tentaram queimar sua fazenda. E apesar de toda a hostilidade, Mona não vai parar. Tem como base a fé e o trabalho de cada dia. Lutei por 17 anos, então por que não lutar 18, 19 e mais 20? Enquanto Deus me der vida, vou continuar a lutar. Pois é, enquanto muitos homens não valorizam a vida das espécies criadas por Deus, até mesmo dos homens, dos filhos, tem gente que ainda luta pela preservação de espécies e também da beleza do homem. Sim, um trabalho muito bonito de preservação.